A mesma será exposta no Museu de História Natural. Uma baleia de 15 metros de altura e 8 metros de largura morreu hoje afogada na Ilha de Luanda. Péritos investigam realmente as causas do acidente. Boa noite, eu sou Zomir Afregância. Boa noite, eu sou o Ernesto, é tudo o meu. E está a começar o Telechacho. Vamos agora em direto com a Cláudia Canjica que se encontra neste exato momento na belíssima Ilha de Luanda. A Cláudia. Uma baleia de 15 metros de altura e 8 de largura e que pesa mais de 120 toneladas morreu esta madrugada afogada aqui na Ilha de Luanda. As causas da morte ainda são desconhecidas, mas consta que o excesso de peso e de água no mar são algumas causas. As testemunhas estão aqui no local a velar o corpo da falecida. Eu vou tentar falar com alguma testemunha que viu tudo para que nos conte como tudo aconteceu. Boa tarde, diga lá como é que tudo aconteceu. Sim, boa tarde. Eu estava a pescar quando tudo aconteceu. De repente havia uma coisa bem grande a sufocar-se na água. Eu tentei nadar até lá, mas como tinha muita água não consegui. Então o senhor concorda que uma das causas é o excesso de peso e de água no mar? Sim, concordo. Porque essa é uma zona reservada só para banhistas. Ela veio nadar aqui e morreu. Não viu o sinal e deu nisso, né? Muito obrigada. Eu vou tentar falar também com uma representante do Estado para dar-nos também o seu parecer. Boa tarde. O que tem a nos dizer acerca do sucedido? Pois é. Isso é mais uma consequência da desobediência do novo Código de Estrada. O Martaí está grande e bem sinalizado. Se ele tivesse cumprido as novas instruções do Código e da tradição, da tradição, meninas jornalistas, isto nunca teria acontecido. Nunca. Está aí o apelo à sociedade e uma chamada de atenção para a obediência do novo Código de Estrada Marítimo com imagens de Fraga, Cláudia Canjica, aqui na ilha de Luanda. E vamos terminar com imagens deste grande animal carnívoro. Olhamos safar a balanha. Para e pensa. Safarmos a nossa rede ou safarmos a balanha? Essa aqui faz parte do ambiente. Vamos ver se é a cataruga. Cataruga, se o que é? Ao lado da cartão militar. Imagens realmente arrepiantes. E a conversa continua aqui com o especialista do Instituto Nacional de Pescas, Dr. Abel Fragoso. Dr. O que tem a dizer com relação a isso? Pois, as pessoas apresentaram várias hipóteses, mas esqueceram da negligência. A balanha foi negligente. Ela sabe que ali não era uma área destinada para banhistas. Foi lá fazer o quê? E lá tinha a sinalização. Ignorou? Deu no que deu. Outra coisa que as pessoas deviam ter em conta é que na ilha faz ondas fortes durante a madrugada. Se calhar, ao nadar, atrapalhou-se, foi muito fundo e afogou-se. Afogou-se. Dr., qual será o destino da baleia? Há uma grande disputa entre o governo e os pescadores da ilha. O governo quer embalsamar a baleia para ficar exposto no Museu de História Natural. O único problema está no cheiro que aquilo pode dar. E, por outra, os pescadores querem fazer peixe seco da baleia. Ah, o caso já está no tribunal. Depois vai para o Parlamento e só mais tarde vai se tomar uma posição pelo Presidente da República. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui e pelos esclarecimentos esclarecidos aqui e hoje. O telechacho fica por aqui. Boa noite para o mundo inteiro. De cabinda ao cunene. De Paris a Londres. Eu, Ernesto, a tudo meu. Aqui, agora e amanhã também. Boa noite para o mundo inteiro.